Oi, eu sou o Gabriel Jordan do RoboHJTRD e hoje eu estou aqui de Zé Bonitinho para reagirmos ao sétimo episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. No episódio passado, nós, né, demonstramos sentimentos aqui, mostramos que não somos vadiga de plástico e tivemos assim um flop muito triste, mais uma vez eu chorando na internet, coisa que eu odeio porque me acho muito feio quando eu tô chorando. Bora aí nesse flop histórico, um dos mais comentados da franquia, tivemos Eli Olive e Jade Borg, duas favoritas aí do público que absolutamente ninguém pediu pra ver no flop juntas e hoje a gente vai descobrir se uma saiu, se a outra saiu ou se nenhuma saiu também, né, que tem várias teorias da conspiração, vocês sempre estão aí nos comentários, né. E, gente, não duvido, mas se você quiser conferir quem realmente de fato saiu, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações e, claro, continue assistindo. Analisamos os dois vídeos com muito cuidado, discutimos bastante entre nós, muito difícil pra gente também chegar numa decisão. Mas essa decisão tá tomada. Quem deixa Corrida das Blogueiras, quarta temporada? Ninguém. Quê? Ninguém. Hoje não sai ninguém, gente. Hoje não sai ninguém, porque é a primeira vez, hein, o flop. Eles conseguiram destruir tudo, sabe? Ai, que inferno, pessoal. Os vídeos, olhem pra esses resultados, não tinha como eliminar nenhum de vocês hoje, porque vocês entregaram um trabalho com uma excelência muito grande. A gente tá muito orgulhoso de vocês, porque os vídeos ficaram incríveis. E a gente sabe que mesmo no momento de tensão, vocês foram extremamente profissionais, centrados, focados e fizeram acontecer. Um profissionalismo que falta em muita gente, em todos os lugares. A gente decidiu dar mais essa oportunidade pra vocês continuarem aqui com a gente. E na semana que vem a gente se vira pra ver o que a gente faz. Ai, meu Deus! Gente, eles sabiam que ia ter protesto, ia ter motim, entendeu? Eu ia subir na frente do ônibus da Francine El, que ia ficar lá na frente da Dia Estúdio, entendeu? Assim, um deles dois ia ser eliminado. Eu ia dizer que era fraude, mas eu tô muito feliz. No episódio passado eu tava crente que alguém ia ser eliminado, mas vocês apontaram que pela primeira vez na história do programa eles tinham feito o discurso antes de eliminar. Então, isso acalmou um pouco o meu coração e é óbvio que eu tô feliz que a Jade e a Eli ficaram, né, gente? Duas das minhas favoritas do programa. Ai, eu quero muito ver esse comeback! Quero muito agradecer. Pra começar de tudo, eu nunca me imaginaria aqui nessa posição. Eu nunca acreditei que alguém daria qualquer apoio pra mim, qualquer visibilidade em qualquer sentido. Tanto como mulher, como LGBT, como qualquer coisa, tudo assim. Foi muito, muito difícil. Eu agradeço muito por vocês darem essa oportunidade pra tantas pessoas. Não é todo mundo que abre uma oportunidade pra gente aparecer. Isso é muito nobre de vocês, é muito nobre de toda a equipe aqui que tira o tempo pra trabalhar nisso. Então, eu tenho muito orgulho da nossa trajetória aqui. E foi uma trajetória muito leve. Eu sinto que essa temporada tá quebrando muitos estigmas, né? A gente tá quebrando todas as regras. Você encontrando as regras, gata, para realmente reconhecer que o nosso trabalho é babadeiro. Eu não posso te dizer. Nós chegou nessa temporada e nós deixamos aqui, tá? Eu fico muito feliz porque eu tinha, por um lado, um medo gigantesco de mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade aqui. Eu sinto que saiu um peso de mim, sabe? Muito eu. Carinho e vou transformar em algo incrível. Hoje eu tô muito grato, só quero agradecer. Ficar quieta agora, depois desse recorde. É, gata. Não, gata quieta, mas não. Abre muito que a gente vai ouvir. Quero ver o comeback das budecas, entendeu? Quero que as duas cheguem juntas. Eu não quero palhaçada de... A outra foi eliminada, não. Vamos ver qual é a palhaçada de hoje. Hoje é a garota da capa. Amo muito. Eu tô na flora e são os dois maridos. Ah! E aí, minha gente? É top 4, hein? Amei. Claro. Ó o vestidão da Dakota. É ela própria, né? É mesmo. Amei. Amei também. Aí eu vou insistir de novo nessa bota, mas... Vai, amigo. Divo. Vai dar certo. Divo. Gente, que tensão que foi semana passada, viu? Foi. Nossa. Mas eu amei o desafio. Eu também. Eu achei muito legal o desafio. Sim. Eu me senti muito confortável ali, sabe? Fora que deu uma experiência, eu acho que, tipo, exceto da Dakota, né? Que já havia gravado outras vezes. Mas, tipo, pra mim foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. Exceto eu, que já era boas demais, daquelas. Se eu tivesse que outra pessoa, eu não ia ficar tão confiante assim, sabe? Mesmo que você fale muito bem e tal, mas a Dakota me faz rir em todos os momentos possíveis. Aí eu senti essa tranquilidade, tipo... Ah, gente, qualquer coisa eu vou estar só rindo e eu acho que vai dar certo, sabe? Isso tá subestimado todas as semanas, mas tudo bem. Ninguém nunca fala que gostaria de fazer comigo, ninguém nunca fala que eu deveria ir pro final, mas é... A terapia me ajudará em algum momento. Não esqueça que lá na primeira semana, a primeira pessoa que eu olhei, bateu o olho em você. Eu vou te dar. É, gata. Pelo amor de Deus. Tens razão, tens razão. E hoje? Ah, então, o flop. Ah, eu não vou mentir. O flop da semana passada, o launch da semana passada, me deu uma desestabilizada, assim. No fim, a real que eu fizesse como uma pessoa dentro de uma competição, entendeu? Só que realmente, assim... É, tipo, eu não faria esse tipo de jogo, sabe? Eu não teria feito isso porque eu gosto de ganhar, não porque eu dificultei pra caralho a vida do outro. Eu gosto de ganhar porque eu sei que o outro tá no mesmo nível que eu. E você colocando a gente com esportes, você sabia que a gente não ia conseguir, sabe? Ou que a gente ia entregar pouquíssimo. Eu sinto que eu afetei de forma negativa os competidores de um jeito que não era a minha intenção. Eu fiz as coisas dentro das regras do que me foi pedido. Só que ainda assim, ter a possibilidade de talvez ter passado a perna numa competidora que eu respeito muito e queria muito estar com ela na final, me deixa um pouco triste, assim. Gente, não sendo advogada do diabo de ninguém hoje, apesar de que hoje com esse bigodinho e essa roupa social assim, eu tô bem advogada, né? Mas, prestem atenção. Eu não quero tomar lado de ninguém, mas já tomando eu me sinto muito como a Jade. É um tipo de jogo que eu também não faria. Acredito eu. Porém, a Dakota falou uma coisa muito importante, acho que no Beater View dela, que ela faz lá no canal dela, que ela não fez nada que tava fora das regras do jogo. E que, inclusive, houve uma crítica muito brevemente antes dessa escolha dela ao fato de os participantes ficarem sabonetando o tempo inteiro, não se comprometendo com decisões mais ousadas. É algo que geraria, vamos dizer assim, conflito dentro do programa. Então, eu acho que meio que tudo isso levou ela a tomar aquela decisão. E uma coisa que ela disse no canal dela, que eu concordo, é que apesar da escolha do tema ter atrapalhado bastante, não foi o que mais atrapalhou no final das contas, né? Amei o óculos do Eric. Eu acabei se sentindo frágil e eu acabei também ficando tenso por causa da Dakota. Ela ficou bem emocionada ali. Talvez eu ache que só eu estivesse feliz naquele momento, sabe? Ai, pode ser um óculos do Eric. Por favor, já tá doido. Eu de Rafa, eu amei esse óculos. Eu de Rafa. Eu devia ter investido em óculos também. Balançando o tempo todo. Vestir... Ai, dá uma cosquinha no nariz, achei tudo. É... Muito diferente essa temporada. Já imaginou-se realmente ter uma repestade, assim, absolutamente do nada? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Elas vão... Dá, gata. Porque não só está voltando eu, como também a Eli. Eu acho que vai ser um baquizão, assim, não sei nem se... As makes da Jade sempre estão perfeitas. E eles não vão ficar... A gata tá belíssima hoje. Lutos mesmo com essa notícia. Ela veio de preto. Veio de luta pelos outros participantes. Ninguém voltou. Ah, não. Volta as duas, por favor. Ai, acharam mesmo que eu não ia voltar. Meu Deus, que ótimo. Espera. Eu acho que estou esquecendo de alguma coisa. Ai, eu amo. Como assim? É, gata. Falso, porque não... Eu sei. Da Cota, principalmente, ela estava assim. Estática. Como já não. Ela ficou. Quando a gente voltou, eu achei a reação deles muito ruim. Porque... Ai, ficaram alegres. Porque foi. E outros, eu queria que eles... Eu queria ver raiva, sabe? No rosto deles. Eu queria... Ah, não. Mas... É... A gata quer confusão. Eu percebi, infelizmente. Então, eu acho que eu vou ter que acabar com eles na malva, né? Porque a minha presença mesmo ali não foi uma coisa que amedrontou ninguém, não. Então, né? Acontece que, primeiro, a gente chorou muito, muito choro. Eu também. Muito, muito, muito choro. E aí, todos os jurados conversaram bastante ali com a gente. E quando eles foram anunciar quem seria eliminado, teve uma pausa que parecia, sei lá, 50 anos. E aí, eles disseram que ninguém seria eliminado. Porque eles perceberam pelos nossos vídeos que a gente queria muito estar aqui. E que nenhum dos dois merecia sair. Foi muito justo, gente. E o vídeo dos dois... Os dois vídeos... Um batível, né? Um batível, né? Um batível. Babadeiro, gata. Então... E vocês vêm com espírito de vingança essa semana? Eu vim vingadíssima. É, gata. Só de sua que eu não tenho uma... Como é que fala? Vantagem. Uma vantagem. Porque senão eu ia te dar gata, sei lá, cocô pra você. Ficou brincado com a volta das duas, da Jade e da Eli. Fiquei feliz também. Só que eu senti uma energia mais pesada, mais vingativa. Pois é, agora melhores amigas. Finalista. Adoro essas coisas, gente, em reality. Pra quem quiser. Muito divos! Embalados de bombom da Cacau Show. Amei. Gente, amei o look do Fih e o cabelo do Edu. Divos. Eu usarei muito o blazer do Edu também. Olá, quarta temporada! Precisamos começar... Ai, que lindo! Como estamos aí nos sentindo após a primeira não eliminação da história de Corrida das Blogueiras, né? Jade e Eli protagonizaram esse momento icônico. Divos. Em sua coração, gente. Agora tá bem melhor, né? Mas eu tava só o dilúvio. Porque realmente, assim, gente, eu até tirei meus cílios pra conseguir falar. Porque ele tava pendurado, assim, um de cada lado. Mas as palavras de vocês foram, assim, tudo... Já me ocorreu. Eu tava pra, tipo, lavar a alma, assim, vim com uma outra vibe, uma outra energia pra hoje, sabe? Limpa, limpa, limpa tudo. Ah, foi lacre, sabe? Mortevícias. Eu vim de ludo, porque eu vou mandar alguém embora. É, amor! É assim que funciona. Pai, como que tá o coração? Lacre, lacre. Tá forte, porque botar desse flop deu um sinal pra mim, e eu acredito que pra Jade também, que o nosso trabalho, ele não é qualquer coisa, ele não é mediano, ele é potente. É babadeiro. Então... É babadeiro. É, pra gente quebrar os muros, né, que nos seguram. Exato. E soltar logo o nosso resultado, que é babadeiro. É, amor. Mas vamos respirar fundo, que hoje vem também uma prova muito importante, uma prova muito icônica, e que todos vocês... Eu não fiz. Ah! Acho que já sabem do que se trata. Blogueiros e blogueiras, chegou o momento dela! A garota da capa! Garota da capa! A dona Avon fez uma grande pesquisa pra entender quais são os produtos favoritos das blogueiras, das resenhistas de maquiagem. E aí, temos cinco produtos que são os favoritos da internet. E são esses produtos hoje que vocês trabalharão pra dar destaque nessa capa, e também nos rostos de vocês. Os favoritos da internet são... A Base Serum, que tem a tecnologia Trata Make... Diva! Eu prefiro a Power Stay, mas é muito boa também. A caneta delineadora Power Stay... Perfeita, tô usando hoje. ...delineado intenso. Maravilhosa. Temos também o batom Hydramatic, que hidrata e proporciona preenchimento... Prefiro o líquido, mas é babado também. A máscara de cílios, super choque. Ótima. E por fim, o Ultra Lip Gloss na cor Hollow Shine. Só gosto de gloss nude, né? É um problema pessoal meu. Os produtos serão distribuídos de forma aleatória pra vocês hoje. Graças a Deus. Acho que ele vai poder trocar. Mas essa ainda não é a sua vantagem. Como é de forma aleatória, a gente vai começar por você. Essa é a maleta. Vamos lá. O Eric com a roupa de vinil tá igual eu naquele episódio que ficava fazendo zoada no microfone. Super choque, volume max. Eu trocaria na hora se eu... Eu queria pegar, sabe por quê? O que é que acontece? Meu olho, ele é bem caidinho. Não destaca na foto. Eu sempre faço delineador. Toda make tem um delineadinho pra poder dar uma... Exatamente o meu caso. É muito que fosse a caneta delineadora. Eu nunca fiz uma capa de revisto, né? Não é a mesma coisa, óbvio. Mas, por exemplo, pra você fotografar a máscara de cílios é uma coisa um pouquinho mais complicada. Eu já fiz publi de máscara de cílios, resenha de máscara de cílios há muito tempo atrás. Coisa que hoje em dia eu não faço mais. Mas você tem que pegar bem no seu olho, centrado mesmo, de um jeito bem específico. Pra ela aparecer, principalmente quem tem a pálpebra pequena ou caída, como é o meu caso. Então, assim, pra fazer numa prova, com timing. Que eu não sei se são eles mesmos que vão tirar as fotos. Eu acho que eles só vão, tipo, dar a direção criativa pra algum fotógrafo. Vamos ver. Escolhi a próxima maleta. Hum, a Jade. Diva. Eu vou querer... Essa daqui. Ela fazendo mistério. Ultra lip gloss brilho hollow shine. Eu acho que combina com ela. As makes dela sempre são bem grandes, então ficaria bem legal. Eu achei lindo quando eles lançaram e eu fiquei feliz que eu peguei ele. Mas, por outro lado, dá um certo receio. Porque é um gloss, ele é semi-transparente. É difícil pensar em uma maquiagem que fique completamente o foco nele, sabe? Se eu sou a minha amiga long... Vai, Bill. Arrasa. É, as bestas, amor. É. Eu vou chegar lá, mas vai ser devagar. É. É tudo estratégico. Essa aqui. Vamos lá, Eli. Mesmo esquema, pode abrir e conta pra gente qual é o seu favorito da internet. Base Serum da Avon. Ai, não, gente. Olha, por incrível que pareça, desde quando ele falou os produtos que tinha, veio na minha mente a base. Aí... Veio? Eu me toquei que ela não é de alta cobertura, ela é mais natural. Pois é. E eu não costumo usar base natural. Aí eu já vi um problema. Gente, na minha temporada, eu não me lembro de quase ninguém escolhendo a base Serum. A base Serum é essa, a base Power Stay é essa aqui. Em toda prova, eu e acho que a maioria dos outros participantes também, sempre escolhemos a Power Stay. Porque ela tem muito mais cobertura do que a base Serum. Quando eu penso na capa de revista, evidenciando uma base Serum que não é alta cobertura, eu penso sem maquiagem, só base. Isso não é uma maquiagem completa. Não sei o que os jurados achariam dessa minha ideia, se fosse eu aí. Eu mesmo nem uso a minha base Serum, eu uso mais a Power Stay. Dakota. Fênix. Muah. Vamos lá, Dakota, conta pra gente qual seu produto parece a capa de revista da Dona Avon. Graças a Deus. Gostou, Dakota? Eu amei! Conta pra gente. É o batom e-dramatic. Gostei, gostei. É fácil de estar aqui. Eu acho que se eu saísse com o rímel, por exemplo, Madrequim com um cílio pequenininho, tentar chamar atenção pra isso, ia ser difícil. Então eu acho que existe a possibilidade de fazer um bom trabalho. Ela pode escolher uma cor bem dramática, que vai estourar na foto. E a sombra dela tá neutra, então maravilha. Então, Rafa... Ah, eu servo com muita sorte, né, meninos? É isso, que bacana. Se tá aqui, é porque deu sorte. Eu tenho poder de escolha hoje, eu vou nessa daqui. Vamos lá. Vamos dizer que os últimos são os dois. O que será que tem aqui dentro, gente? Conta pra gente, pra todo mundo de casa saber. Caneta delineadora Power Stay. Dá de fazer um babado. Não que eu tenha feito na minha temporada, quando eu fiquei com esse produto. Mas dá de fazer um babado, sim. Tô fazendo hoje aqui, por exemplo. Eu adoro o delineador gráfico. Eu adoro fazer esses olhos que têm mais destaque. Gente, se eu pegasse o delineador e eu fizesse essa maquiagem que eu tô usando aqui hoje, e eu não ganhasse, eu ia acusar de fraude. Porque, gata, eu fiz o meu bigode com o delineador. Fiz o meu delineado com o delineador, no mínimo. Então, amor, olha esse garoto da capa aqui. A embalagem desse produto também precisa ficar visível na foto de vocês. Afinal, estamos falando aí de uma capa da Dona Avon, onde vocês estão mostrando, fazendo a publi desse produto em si. E o acabamento da maquiagem também é extremamente importante. A garota da capa, em todas as temporadas, sempre foi uma grande pegadinha. Foi mesmo, inclusive, Justice for Well. Não aceitei ainda hoje. Vocês, obviamente, também receberão um briefing. Todas as informações estão escritas lá. Então, é só seguir o brinco certinho, que já tá resolvido. Todos vocês terão três cliques com o fotógrafo pra escolher uma foto pra cá. Que nem eu falei. Sempre assim. É que você vai ter direito a seis cliques. O dobro. Ah! Eu preferia que a vantagem dele fosse trocar de produto com alguém. Seria melhor pra ele, inclusive, porque ele não gostou do produto dele, né? Mas essa daí eu achei babada, gente. Ter chances extra, muito melhor. Vocês terão uma hora pra produzir essa maquiagem, pra depois tirar essa foto pra gente, tá? E arrasem na garota da capa do ano de 2022. Beijo! Eles são os nossos favoritos. Ah, e os favoritos da internet, Fih. Começou! Só faltou aí uma hora, gente. Pouquinho tempo, viu? Eu acho que ela vai ter de volta ainda. Gente, eu não sei qual vai ser a direção que cada um vai seguir, mas eu tô muito curioso. Eu acho que... É. Eles já usando a base PowerStay ali. Gata! Todo mundo quer a PowerStay, entendeu? Só ela que vai ter que usar a Serum, porque é o produto dela. Aí... É, gata. Nossa, a minha dica pras próximas blogueiras que vierem é... Vem ser maquiagem. Vem ser maquiagem, entendeu? Só acorde. Gente, literalmente isso, gente. Porque, tipo assim, você chega, deu close ali de nem 20 minutos de programa, já tem que tirar pra botar alguma outra coisa. Eu, hein? Faça um hidratante, um serum, uma vitamina C, uma coisa assim e vai, entendeu? Chegou lá, é isso. Ela é muito séria, a Eric é muito divo. Sentiu a pressão? É? O Product Placement esse ano tá bonito, viu? Parabéns, gestojo. Não! Não, não! Hello, garotãs e garotons! Olá! Hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, que é a Maga Moura, fashionista. Tô animadíssima para ver a montação de hoje. Já entramos com mais notícias. Faltam 30 minutos para a prova acabar, então ó... Esses avisos são os piores, gente. Bom, primeiro temos aqui Jade. Voltou do Florentina passada, como está Jade? Todo mundo voltou, né? Agora uma nova mulher. Eu, espero, né? É... Eu fiquei com esse lipgloss, que ele é holográfico. E aí o foco é ele. Deixei só um brilho meio azulado aqui no olho, para não ficar totalmente assim, sem nada. E aí agora eu vou fazer a boca. Lindo, Gloss. Acho que você vai arrasar. Eu acho que isso que você tá fazendo tá indo no caminho muito certo. Então, boa sorte. Boa sorte, Jade. Já arrasa. Eu não sei como é o briefing esse ano. Na minha temporada, nós éramos proibidos de usar o produto em uma área para a qual ele não fosse designado. Por exemplo, a gente não podia passar lip tint no rosto. A gente não podia passar, tipo, batom na pálpebra. Coisa assim do tipo. Pelo menos até onde eu fui. Não sei se foi assim em todas as provas. Mas, o que que eu faria? Eu deixaria meio que pronto, completo. O olho basiquinho com o Gloss aqui. E, literalmente, faltando assim, um minuto para ir tirar a foto. Eu passaria o Gloss na pálpebra e já ia tirar a foto. Mas também, como é para a capa de revista, provavelmente tem regras internas, né? Proibindo isso que eu tô falando. Então, não sei. E aí, gente? Tudo bom com você? Tudo bem com você. E a Lai também voltou do flop semana passada. Gente, a capa olhada, Lai. Isso, encantada. É, verdade. Então, eu fiquei com a base sem. E deixa um pouco com medo, porque é uma base que não é alta cobertura. Sim. Vamos dizer assim, não é que uma drag usaria, né? E hoje eu vim de drag, drag. Sim. E eu tenho tatuagens no meu rosto. Então, eu fico com medo de parecer um pouco a tatuagem ficar um pouco frio na foto, sabe? Eu acho que tem dois caminhos que você pode ir. Você pode, é claro, fazer uma pele mais de glam. Mas você não precisa ter medo das suas tatuagens, de quem você é. E não é porque você tá de vestido que você não pode ser um garoto maquiado. Tá melhor. Um iletor, gata. Quebrou o tabu. Não precisa ter tatuagem. Acho que até seria legal deixar as tatuagens mostrando pra ver a diferença da base na pele e sem a base. Na creme. Boa. Tô me garantindo um pouco na pose, porque eu pensei em segurar a base assim com a louca pra frente, né? Obviamente, não, se você sair daqui. Valorizando. E deixar a gotinha sair no meu dedo, sabe? Vai ficar chique. Babado. Se o clique pegar na hora, vai ser babado. Eu recebi o batom High Dramatic. Tacota, obrigado por pronunciar esse batom do jeito que eu pronuncio. Você não sabe o quanto você tá me deixando feliz. E dramatique. O que é dramatique, gente? É dramatic, de drama. High Dramatic. Esse é o jeito de falar o nome do batom. Mas assim, né, gente? Pode chamar até de João Carlos, se você quiser. Eu vou usar um batom vermelhão pra destacar em tudo. Vai ficar tudo neutro. Boa. Sem um blush forte também. Com o bocão na frente. Tacando o batom. Exatamente. E em pose, o que você tá pensando? Aqui, assim. Então, tipo... Talvez ele aberto pra poder ver a parte dentro dele, assim. Porque, né? A parte da hidratação tá aqui no meio. Isso é um ponto que você pode explorar muito. E que seria muito explorado numa capa da Avon. Uhum. Eu gostei do caminho que a Dakota tá indo. Eu acho que o que eu adicionaria ali seria só, tipo... Uma máscara de cílio, um blush iluminador bem suavezinho. E pronto. A sombra já tá neutra. Já amei isso. Um batonzão vermelho. Sempre é o que chama atenção. Agora, essa maquiagem aqui de hoje... Tudo bem que o que tá chamando atenção é o bigode, gente. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Olha, tipo assim. Entre a minha sombra neutra e o meu batom vermelho. Você olha pro meu batom vermelho. Agora você tá olhando pro meu bigode. E aí? Conta pra nós. Seu produto? O meu produto, ele é o delineador. É... Divo. Eu gosto bastante. Já trabalho... Uso ele bastante no meu dia a dia. E eu acho que o desafio... É conseguir fazer com que, de fato, ele seja o destaque. Sim. E aí, assim. Aqui fala no briefing pra gente mostrar que ele é... É perfeito desde o delineado gatinho até o super delineador gráfico. Então eu tô querendo meio que mostrar as duas coisas em uma só. Tipo, embaixo temos um gatinho. E aí em cima tem uma intervenção aí o gráfico. E aí a pose, o que acontece? Meu ângulo bom é o ângulo contrário da caneta. Então eu tô vendo, assim, se eu vou desse lado aqui assim... Não, mas cara, fala assim o ângulo contrário da caneta. Também não entendi. Esse é o meu lado bom. E aí a leitura da caneta dá assim. Ainda mais porque você... Ai, vou dar dica demais. Porque não é foto selfie, é foto de... Eu não entendi. Gente, essa aqui é a Power Stay. A minha tem a tampa rosa, que é da colação com a Juliette. Que a minha amiga pessoal, Juliette, me mandou. Mas, tipo assim, dá de segurar assim, no seu caso. Tipo, não precisa ser assim. Necessariamente é só virar. Quando eu tive ali o imenso... Tá bem dramático o seu dele. Eu fiquei meio tenso, porque eu sou uma pessoa que deteste o meu olhar caído. E eu nunca, nunca, absolutamente nunca... A não ser que seja uma prova assim, uma make que eu preciso evidenciar a máscara de cílios... Eu não apareço sem delineador. Eu uso sempre aquele pra levantar o olho, levantar, levantar, levantar. E eu falei, caramba, e aí? Pegou mais uma vez um ponto fraco meu. Mas aí eu coloquei na cabeça o que eu deveria fazer desse limão, a limonada. E começar a gostar desse meu olhar, assim. Que talvez chame a atenção, um olharzinho caído também. É lindo. Ai, brincadeira. Eu focaria em quais poses eu vou fazer. Como eu posso evidenciar e deixar essa máscara linda e maravilhosa. Tá babado. Tá babado. Outra má notícia. Faltam 15 minutos. Boa sorte. Arrasem. E escolham muito bem suas fotos. Nada de batom no dente, por favor. Pelo amor de Deus. E não tem no shopping, tá? Ai, que povo bonito. Olha, eu gostei que o Eric já tá planejando a pose lá e também babadeiras. Tem menino que ajuda a gente. Pode tomar. Esse ano não tá mostrando, gostei. Gostei. Da minha temporada pra eu ficar cortada tudo enquanto. Tá babado? Sério? Babado. Ai, ela é muito diva. Sério. Não tem como. Amo muito. Lacre. Eric foi com a clássica pose. Ou talvez vá, né? Não sei. A gente acha que fica bom. Gente, o Rodolfo é divo na sorte. Volta, volta, volta. Volta, volta. Ele tirava a sorte da gente. Arrasava muito. Divônico. Ai, a gostinha, meu amor. Bonitona. Dando beijinho. Deu destaque pro produto. Amei. Divô também. Como é que esse tapete branco não sujava, gente? Minha temporada era rosa e ficava suja. Imagina. Chegou a hora de julgarmos as nossas garotas da capa deste ano. Mas antes, obviamente, precisamos receber nossas juradas fixas. E também a nossa convidada especial de hoje. Começando por ela que tem olhos de águia. Karen McKinney. Eu amei essa maquiagem da Karen. De olhão, assim. Vira quanta pedra tem ali, hein? Pedra. Eu amei. E amei o look também. Eu usaria uma versão preta. E hoje está mais palhaça do que nunca. A nossa vovozinha Lorelai Fox. Que ódio. Lorelai Fox iria fazer uma palhaçada dessa. Ela fez. Conquistando os mares e também a internet. Ela, Nathalie Nery. Ai, que tu... Não, mentira. Eu amei. Esse é o meu look favorito da Nathalie até agora. Conquistando o tubarão vai te pegar. E nossa convidada especial... Amei. Ela foi capa de revista. É uma drag queen muito babadeira, elegantérrima e referência em beleza. Pode entrar Bianca Della Fancy. Ela não. É, gata. Servindo body, face. Toda trabalhada no globo de discoteca. Muito bela. Amei, amei. Que gente linda. Vamos receber então as nossas garotas da capa desse ano, dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Vamos lá, gente. Podem entrar. Venham, venham, venham. Dêem as boas-vindas à Bianca Della Fancy. Nossa amiga. Que já foi capa de revista, tá? Por isso está aqui hoje pra ajudar a gente a jogar as capas de vocês. Vamos ver então as capas desse ano, gente. Estou ansioso. Vamos. Vamos começar com a capa da Dakota. A Dakota ficou responsável pelo batom e dramática. A próxima é dela. Eli, com a base serum. Agora vamos para a capa do Eric. O Eric ficou responsável pela máscara de... Devo. Gente, eu estou agoniado porque eu queria que essas fotos estivessem mais próximas, mas eles não podiam editar, cortar nem nada, eu acho. Vamos ver agora a capa da Jade. Ela usou o Ultra Lip Gloss Holoshine. Agora a gente vai para a capa do Rafa Melo, que usou o produto Caneta Delineadora. Ele deu muitos destaques. A dele ficou bem centralizada. Deu muitos destaques para o produto. Essas foram as nossas garotas da capa dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Eu quero saber como que foi a experiência de se ver em uma capa da Dona Avon, da cota. Ah, foi diferente. Eu sou drag queen, né? Eu faço geralmente uma maquiagem bem mais dramática. Mas eu dei uma relaxadinha. Está atenuado. Para ficar o foco mais no batom mesmo. Então, coisa bem... E para você, Lai? Como que foi se enxergar numa capa da Dona Avon? Bom, agora foi satisfatório. Porque eu sempre falo que minha maquiagem é bonita de longe. Porém, eu tenho muita calma. E a minha pele ficou do jeito que eu queria. E ficou bem polidinha. E ficou muito bonito. Então, eu estou muito feliz com o resultado. E, Eric? Como que foi? Olha, quando eu peguei o produto ali, pegou num ponto, assim, que do meu carão é a minha insegurança. Que são meus olhos, como eu falei para as meninas lá, sabe? Eu tenho o olho muito caído. E isso desde criança, assim, foi uma coisa que me deixa muito inseguro. E aí, que isso? Que saco! Vendo o resultado, eu fico feliz por ter me colocado tanto em um ponto que é minha insegurança, assim. Ah, eu vou ficar emocionado de novo. Eu entendo muito, Eric. Então, estou feliz com o resultado que eu entregui. Eu entendo muito, Eric, porque eu tinha muito problema com os meus olhos. Principalmente quando eu comecei aqui a minha carreira no YouTube. A minha pálpebra, ela é bem caída. Eu tenho a pálpebra igual a do meu pai. E eu puxei exatamente essa pálpebra. Vocês conseguem ver. E, por conta da maquiagem, eu aprendi a remapear ela. Colocar ela onde eu queria. E transformar o meu olhar, transformar o meu rosto. E eu aprendi a amar a minha pálpebra. Tudo bem que eu não deixo ela caída quando eu estou maquiado, né? E tal. Mas, tipo assim, eu, na minha vida real. Vamos dizer assim, sem maquiagem, sem nada. Eu amo o meu olhar. E foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Então, eu entendo o que o Eric está contando aqui. Eu geralmente faço uma maquiagem realmente bem pesada. Eu gosto de fazer aquele contorno, assim. Que parece uma faixa de pedestre. Eu também. Eu tentei fazer uma pele super leve. Que até parece, talvez, um pouco mais natural. Como quem não quer nada, assim. Então, você saiu dessa zona de conforto. Saí totalmente. Se adequar ao briefing, né? É, total. E pra você, Rafa, se adequar ao briefing também é difícil, né? Por mais que você não tenha vindo montado, né? Ter essa possibilidade de estar numa capa é muito especial. Mas ficou babado a capa dele. Mas hoje eu estou desmontado justamente porque eu queria sair dessa zona de conforto, do carão da drag. E realmente poder trazer isso. Eu quis fazer uma coisa, assim, que, como o briefing falava, do gatinho ao gráfico. Então, mostrei um pouquinho dos dois. E torcendo que isso vocês tenham gostado. Porque eu gostei. Bom, vai ficar conversar com as nossas juradas. Inclusive com a nossa jurada convidada, que já foi capa de revista. E daqui a pouco... É, gata. Pra mim, as melhores foram o Eric e o Elay. Eu acho que a capa da Elay até é boa demais. Estou desconfiado. O que aconteceu? A da Elay ficou boa mesmo. A pose foi tudo. Eu gostei. Ficou melhor que a da Cota, pelo menos. Semana passada, então. Essa semana vai ter que ser a vez dela. Quer dizer, não vieram que ela estava fofo. Eu acho que, realmente, ou o Eric ou o Elay levam. Mas é porque todas as minhas feridas foram tocadas, assim, sabe? Meu olhar realmente é uma coisa que eu detesto muito. E depois da prova, eu comecei a gostar desse meu olhar. E eu... Isso! Com uma coisa que eu jurei que era o meu defeito durante anos, assim. Isso, 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 isso. Gente, essa questão do olhar do Eric pode parecer bobagem pra muita gente. Mas pra mim não é bobagem, porque eu passei pela mesma coisa. Acabei de falar pra vocês que eu tenho uma pálpebra caída. E hoje em dia é uma das coisas que eu acho mais lindas em mim. Coisas que eu adiava antigamente em mim. E com o tempo eu aprendi a amar e tô amando ultimamente. As minhas pálpebras mais caidinhas. As sobrancelhas mais grossas. Inclusive, acho que até a própria comunidade da beleza e de maquiagem. Faz a gente caçar defeitos na gente, às vezes. E eu, na minha adolescência, a época mais esponjosa da vida da gente. Que tudo que as pessoas falam, a gente volta na cabeça. Eu acho que eu me deixei levar um pouco. E por isso, por tanto tempo, eu só andava com aquela sobrancelhona desenhada pra levantar o olhar. E hoje em dia, sinceramente, tô muito feliz com quem eu sou. Vamos começar a falar dessas capas de hoje, tá? Vamos começar pela Elay? Eu achei muito bapho a forma como ela mostrou o produto. Também achei, amei. Fazer foto com o produto em movimento, né? Porque caindo assim, né, a base é bem… Ficou perfeito no momento, perfeito. A única coisa que me incomoda um pouco é o olhar pra baixo. Eu adorei como ela mostra o produto. Também, também. Amei que dá leitura no produto. E essa coisa dela olhar pra baixo, eu também fico em dúvida se me incomoda ou não. Mas eu acho que também chama a atenção da gente pro que ela tá olhando, sabe? É isso. É disruptiva, é disruptiva. Mas sem sair do briefing. Sem sair do briefing. E acho que ela entregou. Temos então a cara do Rafa, que teve aí a caneta delineadora como protagonista. Ele fez um delineado gatinho e também fez um gráfico, que eu achei legal, né? Ele não ficou no básico, deu uma ousadinha. Mas a questão da foto… Do produto, eu acho que ele falhou em esconder a ponta, né, da caneta delineadora. Realmente, ele escondeu no próprio delineado que ele fez, né? É porque a gente não sabe se é uma caneta, se é um pincel. A gente não sabe o formato, se ela é mais fina, se ela é mais grossa. Deu certo, porque ficou no lugar certo. Só que tapou muito. Tapou o final do delineado e tapou a ponta da caneta, que é tão importante, sabe? Isso foi um grande problema. Eu gostei muito da foto dele, mas se estivesse mais abaixo, na verdade, eu acho que teria ficado mais legal. Mas eu gostei da foto dele. É que o ângulo da foto dele fez com que o delineado aqui do canto interno, quando você não tá dando um zoom na foto, ele pareça que tá uma coisa só, muito grossa. E aí, isso me fez, tipo, não gostar da maquiagem. A foto provavelmente seria mais aproximada numa capa de revista, daria de ver isso. E aí vem a Dakota com o batom, né, gente? O batom aí, ó, hidramático e da Dona Avon. Eu não gostei da escolha de foto. Eu achei que ela escolheu a foto errada. Primeiro porque o batom, ele tem... Eu amei essa... Era essa que eu achei que ele ia escolher também. Por isso que eu fiquei sem palavras quando eu vi. E era tudo que a Dona Avon queria destacar, que a Dakota decidiu esconder. E nas outras fotos tinha aparecendo detalhe, né? Tenho questões, mas assim, eu amei o fato de ser uma foto muito divertida. Eu achei muito bafo. Infelizmente, eu não mostro produto. Então hoje é não. E aí vem o Eric, gente, entregando pra gente a máscara de cílios Super Shock Volume Max. Um produto difícil, né? Eu sei que ele conseguiu me vender muito a máscara de cílios. Eu entendo que ela alonga, que ela dá volume. Gente, os cílios do Eric ficaram lindos. Olha só essa foto. Eu acho, inclusive, que ele deve ter... Ou com uma pinça... Não sei com o quê, gente. Mas eu acho que ele, inclusive, grudou os cíliozinhos um no outro pra criar esse efeito meio twig. E deixou eles mais soltos assim em cima. Eu, simplesmente, tô apaixonado no efeito dessa máscara. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que talvez essa mão aí tá bem engessada, sabe? Essa que segura ali, que tapa a cor azul. E tá tudo tão solto que aí, como ela está aí, talvez dá uma... Ela dá uma quebrada, sim. Mas ele entrega muito carão. E, por fim, temos a Jade, gente. Que ficou aí com Ultra Lip Gloss Holoshine. A mão e o produto vem. Ficou reflexo no produto, né? Isso daqui, pra mim, realmente é um grande problema. É difícil tirar uma foto assim. Tivemos outras que deram mais leitura ali na embalagem do produto. Mas a boca vem e o gloss vem. O resto do rosto, eu já não sei. Nátaly, o que você acha? Existe um distanciamento, né? Como ela tava nesse ângulo pra valorizar a boca e trazer luz. Ela acabou em um ângulo facial que não valorizava tanto o olhar. E o olhar ficou meio tristonho. Ela tá um smize, né? Sabe aquela smize? Isso, o smize. O smize. Exatamente. Smile with her eyes. Sorria com os olhos, entendeu? Realmente, os olhos, elas tão, assim, fracos, né? Sem vida, sem brilho. Mas, de modo geral, tirando a questão dos olhos, que deixou a foto meio triste mesmo, eu acho que é uma foto que se conecta muito com a galera jovem hoje em dia. E eu tô conectada, né? Porque eu faço parte, né? Silence. Já que temos muitas drags, é que eu sou de silence. Bring back my bloggers. Vamos lá. Palhaçada. Eric, Eli, um passo pra frente, por favor. O trabalho de vocês hoje tem uma questão em comum, né? Eric, você trouxe a questão do seu olhar, que você não gosta do seu olhar. Você falou pra Karen, você falou aqui com a gente também a respeito disso. E você acabou pegando um produto que, talvez, na sua opinião, fosse valorizar algo que você não gostasse tanto. Mas a sua foto ficou muito bonita. Então, eu acho que essa questão do seu olhar, talvez, hoje, seja um divisor de águas pra você. Espero, daqui pra frente. Porque eu acho que... Também espero. Dá pra ver que você tem um olhar muito bonito. E hoje, você conseguiu ressaltar ainda mais isso. Eu fui crescendo nessa ideia. Crescendo nessa ideia que o meu olhar era horrível. Foi bem importante pro meu eu, o Eric pessoal. Assim, não o Eric de trabalho. Por isso que eu tô muito feliz. O Eric dividiu aqui no exemplo dele entre o Eric pessoal e o Eric de trabalho. Eu sempre brinco que eu divido entre o Gabriel e o Jordan. O Jordan é o que vocês conhecem, o Gabriel é quem eu sou. E o Gabriel, ele cresceu muito com a ideia das pálpebras caídas e das sobrancelhas cheias. Que eram um problema pra mim. E eu me acho um puto de um gostoso e lindo hoje em dia. Então, eu sei como é sentir isso. E eu espero que isso realmente tenha sido um divisor de águas pra ele. Assim como o Edu falou. Tatuagens no rosto que você ficou muito preocupada. Uma coisa que também preocupa a gente, assim, porque também a gente é todo tatuado. E às vezes a gente fica pensando, pô, será que a marca vai me abraçar? Será que eu devo usar ou não devo usar? As tatuagens migas são de menos. As tatuagens são o que faz você. Sendo assim, temos uma capa vencedora hoje nessa quarta edição de Corrida das Blogueiras. Essa pessoa se arriscou muito na hora de mostrar o produto e acabou dando muito certo. Isso foi fundamental na decisão. No último clique, veio aí. Parabéns, Elay. E hoje a prova é sua. A nossa garota da capa, com um dos produtos mais difíceis. Vou mostrar essa base. Porque uma coisa que a Avon falou é realmente, é muito difícil, né? E você foi lá no seu dedo, pingou e mostrou a textura, né? Textura hidratante que a gente via na sua pele. A gente focava... Diva! Primeirão e na boneca! Uma entrega incrível, espetacular. E você, a garota da capa. Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada, de verdade. Essa base... Não seria a minha favorita, porque quando eu sou drag... Mas no decorrer da prova ali, eu fui gostando muito dela. Porque as bases que eu uso, que é de alta cobertura, ela não permite que eu veja as minhas tatuagens por baixo e que eu contorne. Então, quando eu tento tirar, fica feio. Já com essa base, eu consegui contornar minha tatuagem direitinho. Eu consegui ver os meus poros, eu consegui ver detalhes do meu rosto. Que eu gostei demais. E mostrar minhas tatuagens é muito importante pra mim, porque... Porque eu tive muitos relacionamentos tóxicos. E eu era muito maltratado, e eu me sentia feio, e eu me sentia tão muito importante. Então, eu comecei a tatuar meu rosto, pra eu me sentir mais bonito. Pra ter o ar mais masculino. Mais, né? Mais padrão. Essa base mudou todos os meus conceitos sobre base natural. E eu acho que eu vou passar a usar muito mais a partir de hoje. Olha só. Ai, gente, eu amei! Eu não prometo nada. Mas, quem sabe, eu te dou uma chance. Eu saí bem na maquiagem, na pose, na foto, em tudo. Porque eu sou muito gostosa e bonita. A gata realmente veio de preto pra mandar alguém pra casa. Vamos descobrir quem foi. Bom, eu vou falar do Rafa. Rafa, você é um maquiador impecável. Suas maquiagens são incríveis. Como eu falei pra você, o seu delineador estava muito polido. E eu acho que você deveria, talvez, ter gasto um tempo maior na prova. Pensando em qual pose você iria fazer. E aqui nessa foto, eu não consigo ver a ponta do delineador gatinho. Nem de um lado, nem de outro. Eu não consigo ver a ponta do produto. Então, eu não sei se é um delineador de feltro. Eu não sei se é um delineador de pincel. Eu não sei se é uma ponta grossa. Então, por isso que eu não amei a sua foto. Vamos lá, Lori. É da cota. É bastante assustador pensar que a gente pode destacar apenas um produto numa make drag, né? Eu morreria de medo. E eu tenho certeza que foi um medo pra você também. Mas você entregou isso muito bem, amiga. Veio aí. Mas tem uma questão na entrega da marca aqui. Dentro das três fotos que você chegou a tirar. A única que não aparece a tecnologia por trás do batom. Que é a tecnologia hidratante desse batom matte. Que é aquele meio branco. A única foto onde isso não aparece foi justamente a que você escolheu. Poderia ter sido um grande diferencial pra você não ver entre os três. Só pareceu reflexo. Jade, a gente gostou muito da sua foto. Eu acho que você tinha um produto que era difícil. Você trouxe o produto. Ele tava bonito. Deu vontade de comprar. A gente entendia que era sobre ele. Talvez ter aproximado um pouquinho mais a embalagem perto de você. A gente sabe que é uma embalagem pequena. Difícil de dar leitura quando bate a luz. Mas a gente sente que ficaram informações um pouco distantes. E a gente comentou talvez que seria interessante às vezes um olho mais aberto. Porque você ficou um pouquinho mais dramática. Talvez até meio tristonha. Eu acho que o importante era o gloss. E ele tava bonito. Então, parabéns também. Obrigada. Três situações. Alguns pesos diferentes aí. Em resultados também diferentes, tá? O flop de hoje não é triplo. A gente vai salvar um de vocês. Que vai direto pra semifinal dessa temporada de Corrida das Blogueiras na semana que vem. Como não houve um erro técnico, quem se salva na noite de hoje é a Jade. Quem? É você, Jade. Parabéns. A gente se vê na semana que vem, Jade. Obrigada. Ai, meu Deus do céu, gente. Estamos na semifinal. Eu não tenho palavras. Eu tô muito, muito feliz. Muito agradecida, assim. Ainda mais que eu vou poder dividir esse momento com a Elay. Eu vou provar pro Diva que valeu a pena eles darem mais uma chance pra gente. E, gente, como eu falei pra vocês, nesse momento da competição só sobraram favoritos meus, né? Todo mundo sabe também que não era segredo que eu gostaria muito que a Jade chegasse na final. Não sei se ela vai chegar, mas que merece a gente já sabe, né? Old news. E agora temos esse flop entre duas das queens da temporada. Dakota Monteiro ou Saravica. Vamos ver como é que isso aqui vai rolar. Pael, Dakota, exatamente a questão técnica que as juradas já apontaram foi super elevada em consideração. Detalhes. Pra definir o flop de hoje, tá? Detalhes. Eu achei que tinha feito um ótimo trabalho em relação a basicamente tudo. Eu tava confiante. Toda vez que eu acho que eu fiz algo certo, é ruim. Eu tô cansado de tá sempre achando que tô fazendo as coisas de uma forma que eu vou agradar. E aí não agrada. Tipo, lá na primeira semana um jurado fala que não gosta quando finge que aplica o produto. Aí hoje eu apliquei o produto na foto e é por isso que eu estou no flop. Porque daí se eu tivesse tirado a foto sem aplicar, iam dizer que não gostam, que eu estou fingindo que eu estou aplicando. A minha vontade é de pegar as minhas coisas e dizer assim, olha, esse era o melhor que eu tinha, não foi suficiente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu aceitei de braços abertos, assim. Eu me senti um pouco burra na hora que eu ouvi. Porque eu tava tão preocupada com, tipo, será que eu estou bonita? Será que eu me reconheço na foto? Que eu escolhi a foto errada. Foi muito merecido. Muito mesmo, assim. Eu acho que a foto da Eli se destaca. Eu realmente subestimei o Eric na competição. Eu acho que talvez eu deva aprender um pouco com ele. Talvez me divertir um pouco mais, focar um pouco menos em falar, eu sou a Fodona, eu vou fazer tudo. E só fazer as coisas direito, sem falar muito. Eu entendo o lado das duas. Não sei o que dizer, gente. Além disso. O flop de hoje é um flop em clima de fim de ano, já que estamos chegando aí no final do ano de 2022. Nós queremos de vocês um fotodump de 3 a 5 fotos com uma coisa bacana, pra gente comemorar o final desse ano. Vocês trouxeram um look extra de fim de ano que vocês podem utilizar nesse fotodump. E aí vocês também têm que entregar pra gente a legenda desse fotodump. Pode recortar o fundo, pode colocar fogos de artifício, pode colocar uma praia. Enfim, pode usar um viés do humor, pode usar um viés mais emocionante. Pode ser uma negra, um look. Mas o principal é a criatividade. Uma hora pra fazer essa prova, tá, gente? Pra vocês elaborarem bem, pegarem um resultado bacana. E pra um de vocês irem pra semifinal com a gente na semana que vem. Boa sorte, Dakota. Boa sorte, Rafael. E a gente se vê daqui a pouco. Eu vou apoiar muito no meu humor, já que a intenção do fotodump não é vaidade, como foi o meu erro nesse trajeto. Eu vou tentar ao máximo servir várias fotos engraçadas, com legendas engraçadas, pra conseguir me destacar. A minha vontade é desistir. Só que no momento em que a gente para e pensa nas pessoas que ainda estão pensando em mim, emanando energias e torcendo, eu acho que vale a pena, mais uma vez, tentar entregar o meu melhor. O que que a Dakota tá fazendo, gente? Eu acho que nessa questão, talvez, o psicológico mesmo do Rafa pegue um pouco no desempenho. Já apagou o peuitinho, vai apagar a calcinha. A Dakota vai gabaritar tudo no Corrida, gente. Pode botar vídeo nesse For All Jump, porque no Instagram deixa, né? Publicar. Gente, como é que esse povo apaga esses cromos aqui no celular? Eu só sei fazer isso no Photoshop. No computador. Meu problema é isso. Tudo eu faço pelo computador. Edito vídeo pelo computador, edito foto pelo computador. Você vai lá no meu celular. Gente, o que que eles estão inventando? Sarah fazendo uma peruca de pano, ou então um turbante, não sei. Eu queria muito entender o que a Dakota tá fazendo, que eu tô achando muito engraçado. Mesmo não tendo catado a piada ainda. Qualquer que ela seja. Ai, gente, que nervoso. Ai, que unhas bonitas a da Dakota. É, a unha dela é unha puxista. Se for puxista, eu quero. Comprar igual. Achei tão... É, uma legenda pra cada foto. Mas For All Jump não é só uma legenda? Eu trouxe um tipo de humor que eu não sei se às vezes tem como fazer aqui, que é tipo humor mais sarcástico, sabe? É uma metalinguagem. Eu tô zoando a própria blogueira dentro do Coelho das Blogueiras. Então, eu me diverti muito, sinceramente. Eu tô orgulhoso do que eu fiz na competição num todo. Então, eu posso sair de cabeça erguida. Apesar de tropeços e tropeços, né? A gente se levanta. E levantei aí pra fazer essa prova. Mostrei o que eu gostaria de mostrar ali, dentro das possibilidades. Acho que, nesse momento, o fato de eu estar desmontada me atrapalhou. Mas é isso, né? A gente tá aqui pra dar até a última gota. Dei até a minha última gota. Bora receber as nossas meninas, então, pro resultado de hoje. Vamos lá. Dakota e Saravica. Ai... Vamos ver, então, o fotodump da Dakota. E depois a gente vê o da Saravica. Certo. Vamos lá, Dakota. Lê a legenda pra gente. Muito data linda. Esse ano de 2023 começou com tudo. Com tudo dando errado. Meu tio bêbado estourou a champanhe muito perto de mim. A Rory acertou bem no meu olho. E acho que acabou. Na hora da ceia, não sobrou cadeira pra mim. Tentei sentar no escritório e caí com tudo no chão. Mas eu vou me divertir, servir looks e meu mozão registrou tudinho pra vocês. Mas não pode deixar a bola cair, né? Positividade sempre. Feliz 2023, meus amores. Tivers. Obrigado, Dakota. Fez um foro todo conectado. Gostei. Da Saravica, o nosso Rafa. É, querida. Que ano foi esse? Teve correria das blogueiras com muita emoção. Uma super cola quente e queimaduras. Chique, né? Aprendi que a gente sempre pode se reerguer e assim conquistar o que a gente sonha. Também teve muito close montada. Afinal, esse meu lado faz lembrar que a fantasia precisa sempre estar viva dentro de mim. Tá passeada? Em 2022, me diverti como nunca e realizei um sonho incrível. Poder compartilhar tudo com vocês que fazem cada momento valer a pena. Pode entrar em 2023 que eu já tô pronto pra mais sonhos e alegrias. Bora comigo? Feliz ano novo. É isso aí. Parabéns. Achei o do Rafa mais heartfelt. E o da Dakota mais engraçado. E as fotos que a gente faz. E as fotos podem ou não ter a ver com uma coisa ou com a outra. Enfim, é um carrossel, né, gente? O povo chama de fotodumper pra inventar moda. Então tem duas versões aqui, né? Uma versão meio retrospectiva do ano, né? Também falando do ano novo. E outra já focando na festa de final do ano com a Mirada. O seu, da Dakota, me lembrou assim muito a nossa festa de um milhão. Que tudo deu errado. Tudo deu muito errado. E as pessoas não fazem ideia do quanto deu errado. Só o Lerlikes tava lá. A Karen também tava. Elas não fazem ideia porque teve um apagão. Isso. Mas aí quando a gente foi postar nas nossas redes, a gente postou uma foto toda preta. E a gente falou, essas são as fotos da nossa festa. Porque faltou força. Entrou muito, assim. Porque a gente sabe que é um momento de perrengue, um momento de cagação. E a gente sabe que você tem muito isso no seu conteúdo, assim. De fazer as coisas cagadas. Cagadas. Muito cagadas. Era o que eu ia falar. Como assim? E o Sábado falou pra acontecer esse momento que também deu errado. Fazendo ele dar certo de alguma forma. E o Rafa também seguiu essa vibe, mas trazendo aqui uma coisa do programa. Porque realmente, momentos tensos, momentos difíceis. Mas também seguiu essa energia que eu gosto muito. Que é, aconteceu errado, foi ruim, chorou, postou foto chorando. Mas é isso, né? Aconteceu. E agora é focar nesse novo ano. Uma mensagem, assim, de começo de ano que eu curto muito. Coincidentemente, vocês duas vieram de outro reality também. Passaram por situações de estresse, acredito. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Não sei se, sei lá, se vocês esperavam passar o mesmo aqui. Ou se até passaram mais aqui. Porque foram momentos de grande tensão. A gente viu nos bastidores, nos comentários de vocês. E vocês se cobravam até muito. Poxa, né? Tenho que entregar meu melhor, tenho que entregar meu melhor, tenho que entregar meu melhor. Uma coisa que, pra qualquer criador, eu acho aqui presente. É uma coisa que a gente se cobra mesmo. Mas uma competição aqui é fundamental, né? Afinal, tem briefing, tem regras. Mas, ao mesmo tempo, é irônico. Porque em todas as temporadas do Corrida das Blogueiras, a gente sabe que ninguém consegue entregar o melhor. Porque a gente não tem o tempo justo pra que se entregue o melhor. Vocês fazem o máximo que vocês podem dentro do tempo da prova. Então, isso já cai por terra. Porque não existe entregar o melhor aqui dentro pra gente avaliar. Não tem isso. Não existe isso. O Rafa falou assim, ah, eu posto até, eu gostei do meu post, porque eu posto isso no feed. Mas eu sigo o Rafa e eu vejo o Rafa sempre, Sara Vica bonita. Ou o Rafa todo bonito. Eu queria ver mais, assim, esse Rafa chorando, esse Rafa passando ferreiro. Eu acho que talvez vou eliminar o Rafa. Ah, mas a gente não tem paciência de ver stories. Mas a gente tá apresentando isso aqui e a gente não se acha perfeito também, gente. Porque é até ruim você se achar o melhor. Porque aí você para, você não quer aprender mais, você não quer crescer mais. Eu acho que aqui no programa, realmente, a gente precisa do melhor. Porque a gente precisa medir, a gente precisa pontuar, a gente precisa de um vencedor. Mas eu espero que depois desse flop vocês sigam com isso, sabe? Não precisa ser o melhor, não precisa. O público nem quer isso. Isso trava a gente. Ser o melhor, não precisa ser o melhor. A gente precisa aprender, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. Mas voltando à prova, obviamente. Tem um fotodump que nós consideramos o mais criativo e que conquistou mais aqui os jurados e o nosso coração de uma forma especial. E esse fotodump leva essa competidora diretamente para a semifinal de Corrida das Blogueiras que acontece na terça-feira da semana que vem aqui no canal Diva Depressão. Quem vai para a semifinal de Corrida das Blogueiras, quarta temporada, é você. Quem será a quarta semifinalista da Corrida das Blogueiras? É, gata. Você descobre o resultado desse flop na próxima terça-feira. Mas antes, nessa quinta, tem lounge das Blogueiras. E elas vão falar muito sobre o episódio. Não dá pra perder. Acabou! Bom, gente, fim do episódio. Eu queria comentar com vocês a respeito desse finalzinho. Vou tirar meus sons aqui, que eu já tô com eles. Há mais tempo do que vocês imaginam. Então, gente, é sobre a escolha do flop. Eu achei justa, porque no final das contas, teve a questão técnica que a Jade acabou acertando. Eu não vou julgar a Sarah Vick, nem como ela tava se sentindo nesse episódio. O emocional de cada um é muito diferente debaixo daquela competição. Mas eu acho que vilanizar as pessoas e transformar elas em personagens, coisa que não é o caso no reality, a gente trata de pessoas. Não é uma novela, não é um filme, não tem um roteiro pré-escrito, sabe? Eu acho muito pesado. Eu acho, pelo resultado da prova do flop, que talvez a Sarah saia. Eu senti meio como se fosse uma despedida no sentido mais faltoso, no sentido mais digno, no sentido mais nobre possível dentro do contexto. Eu não vou ficar surpreso com as pessoas tripudiando em cima da eliminação de qualquer que fosse, fosse a Sarah ou fosse a Dakota, porque as pessoas não têm o que fazer mesmo. As pessoas jogam um raste como se fossem mudar alguma coisa que já foi gravada no reality. E eu não concordo de jeito nenhum com esse raste todo, que tão jogando em cima dela, que tão jogando em cima da Dakota, eu acho bem descabido. Então é isso, gente. Esse aqui foi o meu react ao sétimo episódio da quarta temporada de Corrida das Vlogueiras. Gente, se você gostou desse react, deixa o like, tá? Pelo amor de Deus, vocês não fazem ideia do tanto de trabalho que deu captar esse react. Já são, tipo, meia-noite de 32, eu vou correr pra editar isso aqui até estourando, tipo, 6, 7 horas da manhã, pra postar pra vocês. Se você gostou, vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Lá vai ter um ensaio da sua maquiagem aqui maluca, tá? Eu acho que eu vou levar hate, vou levar muito fall, e eu não tô nem aí, que eu estou velhíssima na minha cabeça. Comenta aí embaixo quem você acha que vai ser eliminado, se você acha que Sarah Bicka vai sair, se você acha que Dakota Monteiro vai sair, o que você achou da prova de hoje, o que você achou do flop. Comenta aí tudo aí, gente. Eu adoro ler os comentários de vocês, esses vídeos directs de Corrida, eu sempre leio os comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal, conhecer os amigos, né? Manda esse vídeo pra quem é seu amigo que curte Corrida dos Blogueiras, que tá bom bem na temporada. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no fimzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir, e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho